E faz assim, ó Já bateu bem a noite, eu vou partir pra rua Já bateu bem a noite, eu vou partir pra rua Eu vou lá pro bailão pra gritar e escutar as roupas Eu vou lá pro bailão pra gritar e escutar as roupas Atrás de terra resada, eu vou lá pro bailão pra gritar e escutar as roupas